Oi gente, mais um super vídeo no ar, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui. Desde já eu peço a vocês humildemente que compartilhem esse vídeo, se inscrevam em nosso canal e deixem o seu like, com isso você ajuda o nosso crescimento. O nosso tema de hoje é quer te encontrar, quer te tocar e quer te sentir. Vou revelar pra você quem é essa pessoa através das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Você só tem que se concentrar e mais nada. Energia da mesa é a energia de uma deusa maravilhosa, uma deusa que eu amo, que é a deusa Isis. Então coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da deusa Isis na sua vida. Se você não conhece a deusa Isis, abra aí o seu pesquisador de internet e coloque aí que você vai se surpreender. Você vai ver que você tem mais ligação do que você imagina. Tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Sucesso total, tá, gente? Muita gente participa, muita gente gosta. São cinco perguntinhas onde você vai ter cinco respostas maravilhosas. E lembrando, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar alô pros meus amigos de Portugal, minhas amigas de Portugal, França, Venezuela, pessoal do México também, pessoal do Paraguai participando, Holanda, Japão, muita gente do Japão. Muito, muito obrigado aí. E todo mundo do meu Brasil maravilhoso, tá bom? Suécia, Suíça, alô, Bárbara. Um beijo, meu amor. Opção número um é o cristal verde, opção número dois é o cristal vermelho, opção número três é o cristal amarelo. Alguém quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. E eu vou revelar pra vocês iniciais, tá bom? Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro nosso vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu o cristal da cor verde. Vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, vou falar pra você aqui, ó, agora. Quem é essa pessoa que quer te tocar, quer te encontrar, quer te sentir. Primeiro eu vou fazer leitura pra quem já teve relacionamento sério. Já foi casado, já foi casada, já morou juntos, ou já foi, já, 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 já teve relacionamento sério, gente. Já foi noivo, noiva. Adapte a sua situação. Começamos com oito de paus. A pessoa que quer te tocar, quer te sentir, quer te encontrar, é um ser humano que hoje, você ainda desperta por essa, você ainda desperta nessa pessoa muito desejo sexual, essa pessoa realmente está a uma longa distância de você, está afastado ou afastada, pelo jeito vocês não vêm conversando, não vêm se falando. Porém, essa pessoa não consegue te esquecer, essa pessoa hoje pensa em você de uma forma diferente, já vê que você tinha determinadas razões e algumas coisas, e por isso essa pessoa sente o desejo de te encontrar, o desejo que essa pessoa sente é tão grande que tem vontade de te sentir ainda, essa pessoa sente a sua falta. O nove de ouros fala que a pessoa hoje, hoje, está muito confiante que vai vir um período favorável para vocês terem uma oportunidade onde essa pessoa vai querer te encontrar, tá? Porque isso essa pessoa deseja fazer. E essa pessoa acredita que você vai ceder, que você vai permitir que vocês se encontrem. É um ser humano que quando vier até você, essa pessoa vem no racional, querendo uma comunicação, querendo trazer para você uma energia de resolução, uma energia de conversa boa, aonde essa pessoa vai evitar brigar, vai evitar discutir, vai te dar até razão de determinadas coisas. Essa pessoa te vigia, procura saber de você, bem diferente do que você achava. Muita gente escolheu esse montinho e achava que essa pessoa não estava nem aí. Não é verdade. Essa pessoa te vigia, procura obter informações sobre você. O oito de copas fala que essa pessoa tem dificuldade de deixar o que viveu com você para trás, tá? Por isso essa pessoa sente essa vontade de renovar algum tipo de relacionamento com você. Hoje, o desejo desse ser humano seria ter uma estabilidade com você, seria ter felicidade com você ainda, tá? Essa pessoa nutre essa vontade. Por isso sente essa vontade de te encontrar, de te sentir, de te tocar, porque tem desejo, tem paixão, tem amor. E essa pessoa acredita que vai concretizar isso ainda, tá? O dois de ouros é muito claro quando fala para a gente das possibilidades, tá? É uma pessoa que vai criar possibilidades para equilibrar a energia, para demonstrar para você que merece uma segunda chance, uma outra oportunidade. Então essa pessoa vem no intuito de ter a sua amizade para poder, da sua amizade, poder ter algum segmento para algo a mais. Claro, se você, meu querido, minha querida, quiser. Mas fato é que essa pessoa tem essa intenção. Esse ser humano quer te encontrar justamente para isso. Ah, o rei de ouros é muito claro também, que fala para a gente de estabilidade de mensagens positivas. Vai ter mensagem, gente. Vai ter comunicação. Não adianta você escrever no comentário. Ah, mas já faz tanto tempo, quanto mais você fala para você que está falando e escrevendo isso, vai demorar mais ainda. Por quê? Aquilo que o Igor fala. Toda vez que você quer algo e você emana uma energia ao contrário, você afasta de você. O universo não dá nada para quem precisa. O universo dá para quem já tem. Para quem acredita que tem. Entendeu? Essa pessoa vai entrar em comunicação com você querendo um reinício ou início de amizade, relacionamento ou amor, tá? Para você que está afastada ou afastada. Por isso que essa pessoa quer te ver. Para você que já teve, já teve não, para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? Mas nunca teve nada sério, sério. Essa pessoa quer te encontrar novamente. Essa pessoa que você estava conhecendo, que você já conhece. Essa pessoa quer te encontrar, quer te sentir, quer dar uma oportunidade para vocês. Essa pessoa acredita que esse é o momento certo para deixar a paixão ou a intenção do desejo agir. Esse ser humano aqui acredita que o momento é favorável para que vocês possam ter esse envolvimento. Portanto, essa pessoa vai te convidar para sair, tá? Essa pessoa vai demonstrar o desejo de sair com você. Vem encontros, vem uma realização pessoal para você que está vendo esse vídeo. Nove de Ouros fala que essa pessoa quer te sentir, quer te tocar. Acredita que o momento é favorável para isso. Essa pessoa acredita que está no caminho certo para obter o que ele ou ela deseja. Que é te tocar, te sentir, ter você, iniciar algo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vinha passando por certas dificuldades, entendeu? Por isso não deu sequência no que você queria ou no que ela queria naquele momento. Mas fato é que essa pessoa pujou de paciência e agora acredita que é o momento melhor para poder agir. Então vem felicidade, vem uma concretização. O que seria isso? Para você que quer investir nesse relacionamento, chegou o momento certo. O equilíbrio vai acontecer trazendo estabilidade. Trazendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade boa. Vem aí mensagens positivas, felicidades, caminhos abertos para que você possa vivenciar esse relacionamento. Vem um momento muito favorável para que isso aconteça na sua vida. A espiritualidade está te dizendo isso. Chegou a sua hora em relação a essa pessoa. Para você que nunca teve nada, está conhecendo ou já conhece, tá? Vem aí uma estabilidade total. O ar de ouro fala de manifestação de relacionamento sério. Por mais que essa pessoa venha devagarzinho ou devagar, essa pessoa planeja sim ter algo sério com você. Não é só usar o seu corpito, o seu corpinho. E agora vou fazer a leitura para quem está morando junto, casado ou casada, ou no namoro, ou no noivado. O oito de paus fala que essa pessoa quer te tocar, quer te sentir, quer fazer tudo como era antes. Essa pessoa quer que seu relacionamento volte a ser o que era. Aquele relacionamento gostoso, com tesão, com verdade, com amizade. E essa pessoa vai lutar para ter essa estabilidade novamente. Essa pessoa hoje, hoje, acredita que o momento é favorável para fazer as pazes, resgatar a essência do relacionamento de vocês. Evitando briga, evitando discussões, evitando terceiras pessoas se envolvendo no relacionamento de vocês, familiares, amigos. Essa pessoa quer fazer do relacionamento de vocês, aquele relacionamento de felicidade, de estabilidade. Aonde vocês mesmo conduzam e não dependam de pessoas opinando no relacionamento de vocês. Com isso, é chegada a estabilidade que vocês tanto queriam, oportunidade de fazer as coisas diferentes, trazendo um elo ainda mais forte, um elo verdadeiro para o relacionamento de vocês. Com amor real, com felicidade real, e bastante honestidade. Com isso, novas oportunidades acontecendo, manifestação de relacionamento ainda mais sério, um relacionamento pleno com muita riqueza e muita prosperidade, sem depender de terceiras pessoas para poder unificar ainda mais vocês. A espiritualidade, através da deusa Isis, fala para você que é seu relacionamento é um relacionamento que vai prosperar. Se você acredita, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia do amor na sua vida. Eu acredito no amor. Apesar de estar solteiro, né, mulheres? Eu acredito na energia do amor. O que é que a deusa Isis manda te dizer no dia de hoje, para você que escolheu o cristal verde? A atração. Você que está vendo esse vídeo, você está mais atrativo, é mais atrativo para o amor, tá? Eu vejo aí o momento onde sua vida amorosa vai ter realmente uma estabilidade, como eu estou falando aqui. Vem momentos melhores, aproveita, coloca aquele perfume gostoso. Use do seu lado atraente para chamar a atenção de quem você tanto quer. Vou revelar para vocês iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, tá bom, pessoal? Lembrando, são seis cartas que eu tiro, tá? E se não combinar as letras, não quer dizer que não seja para você, gente. É apenas uma tiragem com várias energias, tá? Eu sou o Cigano Igor, só te peço que compartilhe esse vídeo, para que você ajude o crescimento do canal e se inscreva, né? Bom, primeira letra do cristal verde. A letra K, pessoal, do nome, do sobrenome, do apelido. Segunda letra temos o Y. Terceira letra, a letra L, tá? Quarta letra temos o M. Quinta letra, a letra J. Sexta letra, a letra I. Do nome, sobrenome, do apelido, dessa pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Ô coisa gostosa, hein? Eu sou o Cigano Igor, é um prazer imenso estar com vocês em mais um vídeo. E faço sempre o melhor, porque eu acredito na espiritualidade. Se você acredita na espiritualidade, ó, se inscreve nesse canalzinho, deixa o seu like, ative o sininho e compartilha esse vídeo. Quem ama Jesus Cristo, quem ama Deus, quem ama os orixás, quem ama os Exus, coloque aí nos comentários. Aqui não tem preconceito, aqui não tem balela, aqui tem pessoas que são crentes. Crente. O que é pessoas crentes? É toda pessoa que crê em alguma coisa, gente. Esse é o significado da palavra crente, tá? Eu creio no Espírito Santo, eu creio no povo cigano, eu creio em Oxalá, em Buda, em Zambi. Alô, povo da Angola! Isso é a palavra crente. Crente todo mundo é, tá? Conhecimento traz sabedoria. Cristal Vermelho, uma pessoa quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido? Mas antes, participe das nossas promoções, tá? Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776, tá, pessoal? Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Meu site, siganoigor.com.br. Dicas de banho, simpatias e orações. Tudo comprovado. Pra você que escolheu o Cristal Vermelho, hein? Vou ler primeiro pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo. Quatro de ouros. A pessoa que quer te tocar, quer te sentir, é um ser humano que vai criar algum tipo de ocasião inesperada, tá, gente? Pra uma aproximação de você. Por quê? Esse ser humano tem um apego muito grande. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Olha que essa pessoa já tentou te esquecer. Tentou seguir a vida, ou está tentando seguir a vida. Só que toda vez que vai dormir, toda vez que está em um lugar bonito, lembra de você. Sabe por quê? Simplesmente te ama. Só não consegue admitir, mas te ama. Só que hoje essa pessoa já está entendendo as coisas, tá? Essa pessoa hoje tanto entende as coisas, que pensa totalmente diferente da forma que pensava antes. E essa pessoa, por pensar assim, desperta o desejo de te encontrar, de te ver. Essa pessoa quer ter notícia sua. Tem amor, gente. E essa pessoa vai criar algum tipo de uma nova oportunidade pra vocês terem algum tipo de momentos. Essa pessoa quer você, tem amor, tem desejo, vai lutar pra te reencontrar, vai querer te conquistar, vem querendo amizade, amor. Pô, o que você quiser dar, essa pessoa vai querer. Por quê? Não te esquece. E vai lutar por você ainda. Independente da história que essa pessoa possa estar vivendo, muda de uma hora pra outra, tá? Energia da mesa aqui do cristal vermelho é da deusa Isis, tá, gente? Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia dessa deusa maravilhosa na sua vida, deusa Isis. Vem aí, gente, um encontro com esse ser humano. Essa pessoa vai te tratar como a melhor pessoa do mundo, com o objetivo de curar algum tipo de trauma que possa ter ocasionado pra você. Essa pessoa vai demonstrar emoção, vai demonstrar sentimentos e até a declaração vai surgir pra você. Por quê? Essa pessoa quer te tocar, quer te sentir, quer te encontrar. Essa pessoa necessita ver você. O rei de ouros é uma carta que fala o seguinte, de uma grande virada. Se a sua situação hoje é aquela situação impossível, a pessoa te procura anos tal, tal, deusa Isis vai estalar o dedinho, ó. Tudo muda de uma hora pra outra. Marca aí, rei de ouro, rei de espadas. O rei de espadas tem a capacidade de mudar tudo de uma hora pra outra. É uma carta mental, é uma carta que fala que haverá uma mudança com consciência se a pessoa vai te procurar, tá? O set de espadas já fala que esse ser humano planeja isso e vai lutar pra isso. Você que tá vendo esse vídeo vai ter uma vitória parcial, tá? E alguém faz fofoquinha de você pra essa pessoa, tá? Alguém leva informação sua. Mas é aquela fofoca boa. E isso só desperta mais vontade desse ser humano vir atrás de você. 4 de espadas fala que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, vinha fugindo de você e não dava notícia. Muitas de vocês não tem nem notícia desse ser humano. Do nada essa pessoa vai ressurgir. Do nada. Aí você vai falar, caramba, o cigano Igor falou mesmo, hein. Entendeu? Fica a dica pra você que já teve relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa vem até você. Deus a Isis não brinca, tá, pessoal? Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, tá, gente? Essa pessoa quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. É um ser humano que tem essa vontade de ter algum tipo de relacionamento com você. É um relacionamento que essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente. Essa pessoa consegue ver o seu encanto. Por isso vai agir pra ter uma oportunidade com você. Pra algumas pessoas é até uma nova oportunidade. Mas essa pessoa vem, não quer só sexo, essa pessoa quer algo a mais, quer a sua amizade. Dessa amizade a pessoa vai por etapa. Mas esse ser humano quer você. Quer, e aqui a Deus a Isis é muito clara quando fala. E se esse ser humano tiver uma oportunidade com você, vai se apaixonar e vai querer um relacionamento. Pra muitos vocês vão até formar uma família, acredita nisso? Salve a Deus a Isis. Vem aí uma comunicação onde esse ser humano vai demonstrar a vontade de estar com você. Essa pessoa vai querer conhecer o seu limite. Vai querer trazer pra você um amor maduro, repleto de paixão. A pessoa vai querer fazer as suas vontades. Vai querer te agradar. Vai querer te conquistar. Vem de uma pessoa conversando com você com bastante verdade, com bastante vontade. Planejando te encontrar. Planejando ter momentos com você. Te trazendo felicidade. Essa pessoa vinha fugindo de envolvimento. Vinha dando tempo pra ele ou pra ela. Só que agora vai se jogar de cabeça, tá? Essa pessoa aqui vai deixar fluir essa energia. E vai querer sim te conhecer melhor. Vai querer aproveitar a oportunidade com você, tá bom? E pra você que já teve, você que está tendo um relacionamento sério com a pessoa, está casado, casada, morando juntos, tá? Ou noivo ou noiva. Essa pessoa aqui, que quer te tocar, quer te sentir, é uma pessoa que precisa, precisa, tá? Vivenciar com você aquela energia aonde passa segurança pra ele ou pra ela. Ou pra te dar segurança. É uma pessoa que entende que tem que melhorar. Essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente. Tem ciúmes de você. Tem vontade de trazer algo a mais pro relacionamento. Tem medo de te falar algumas coisas. Porque não sabe o que você vai, se você vai aceitar ou não. Essa pessoa quer te propor um relacionamento sério. Quer te mostrar segurança. Só que essa pessoa também tem fantasias, tá? E essa pessoa quer algo a mais pra vocês. Essa pessoa não vai te deixar. A família vai ficar até mais unida. Essa pessoa tem sentimentos por você. Só que essa pessoa quer que você participe mais da vida dele ou da vida dela, tá? Em algo, em algumas coisas ocultas, né? Mas o ser humano quer você. Só que essa pessoa tem um lado também que você não conhece. O que que acontece? O ciclo de vocês não vai acabar. Pelo contrário. Vai vir um ciclo aí aonde vocês vão ter mais riqueza, mais união. Essa pessoa vem querendo conversar com você. Vem querendo trazer mais estabilidade. Vem querendo mostrar pra você que vocês podem viver um amor maduro. Um amor aonde vocês podem conversar de tudo para ter a estabilidade que vocês tanto merecem. Aqui essa pessoa vai te propor alguma coisa. Vai conversar com você. Só que você tem que entender que a pessoa te ama, tá? Mas todo mundo tem algum tipo de fantasia. Algum tipo de desejo. Cada caso é um caso, tá pessoal? Mas de qualquer maneira fala de união, de estabilidade. Essa pessoa quer sentir você mais segura ou mais segura no relacionamento. E quer te encontrar daquela forma que você era. Quer te ver daquela forma que você era. E vem uma grande virada, vem melhores. Essa pessoa planeja alguma coisa boa. Vai te demonstrar isso, tá? Essa pessoa é uma pessoa que... O quatro de espadas revela pra gente que esse ser humano refletiu muito no relacionamento de vocês, tá? E pra evitar briga, essa pessoa estava mais fria ou mais frio. Porém agora vem o equilíbrio nessa relação. E vejo mais conversa pra vocês, tá? É que a deusa Isis manda te dizer. Coloque três vezes o número sete e bota... Desculpa, três vezes o número cinco é a palavra ativar. Ativa a energia da deusa Isis na sua vida. O que a deusa Isis quer falar pra você? Escolheu o montinho vermelho. Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e caminhos espirituais. O que isso quer dizer, gente? O lado espiritual te ajuda muito na sua vida amorosa. O lado espiritual te traz sabedoria, te traz acolhimento. Então toda vez que o seu relacionamento estiver balançado, toda vez que você quiser alguma resposta no relacionamento, conversa com o seu espiritual, conversa com seus mentores. Desculpa, pessoal. Pede sabedoria, entendeu? Pede auxílio que você vai ser sempre escutada ou escutado. Os guias estão do seu lado, tá? Estão te ouvindo e vão sempre fazer o melhor pra você. Desde que você tenha fé. E outra coisa, vamos lá. Quero falar pra vocês que se as letras não combinarem, não tem problema nenhum. É apenas uma energia que é distribuída pra muitos consulentes, tá bom? No mais é isso. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que quer te encontrar, quer te sentir, quer te tocar. Letra N, a letra E, a letra F, a letra H, a letra S e a letra R, pessoal. Do nome, sobrenome ou do apelido. Da pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Eu sou o Cigano Igor. Coloque três vezes o número cinco. A palavra ativar. Ative a energia da poderosa mãe Isis na sua vida, tá bom? Quem tá feliz aí? Se você não está feliz, tá passando por algum tipo de problema, a melhor maneira de você sair disso é você tendo felicidade. Praticando a gratidão, sabia? Não tem força espiritual maior do que essa. Se você está com aquele problema difícil, aquela... Olha pro sol, olha pra lua, olha pra natureza e... Meu Deus, gratidão por esse momento. Sua vida vai mudar. Basta você agradecer. Agradecer pelo que você tem, não pelo que você não tem. Foca em tudo que você tem. Porque tudo que você deseja ter, você vai ter. Se você focar no que você tem, agradecer o que você tem. Você vai emanar uma energia de satisfação. E a satisfação traz abundância, prosperidade em todos os setores. Cristal da cor amarela. Alguém quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. E eu, Cigano Igor, logicamente, vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido desse ser humano. Mas antes, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Participe da promoção das 5 perguntas. O WhatsApp tá aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. Gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar um abraço pro Soel. Soel, cara da imaginação. Soel, aquele abraço, meu amigo. Gratidão total. Quero também mandar um abraço pra Bruxa. Um abraço pra quem mais? Deixa eu ver aqui. William Girassol. Um abraço do... Do meu amigo Cláudio, lá do Arcano Lunatarô. Um beijo, Cláudio, no coração. Eu mando é beijo mesmo. Não tem problema, não. Eu sou o Cigano Igor, pessoal. Um alô pra Bruna, Dom Cigano. Aquele beijo, Bruna. Pessoal, o cristal da cor amarela, tá? Alguém quer te tocar, quer te encontrar, quer te sentir. Três vezes o número cinco, a palavra ativar. Ative a energia da deusa Isis na sua vida. Começando, vou ler primeiro pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa sério. Já teve um relacionamento sério com esse ser humano. Já foi casada, casado. Ou morou junto. Ou já foi noivo, noivo. Balete de espada. A pessoa que quer te encontrar, gente, simplesmente é um ser humano que... Vocês passaram por momentos difíceis. Vocês tiveram discussões, desilusões. Provavelmente vocês estão totalmente afastados mesmo por intrigas e fofocas. O que a espiritualidade manda te dizer? Essa pessoa reconhece isso, reconhece que tiraram você da vida dele ou da vida dela e está disposta ou disposta a trazer um momento de reparação sobre essa situação. Por quê? Esse ser humano passou por um momento de reflexão, onde a espiritualidade mostrou pra ele ou pra ela que era o momento de parar, ficar quietinho ou quietinha. E agora essa pessoa está preparada ou preparada para poder vir até você e trazer uma estabilidade. Trazer pra você momentos felizes. Essa pessoa agora vem querendo... Olha, gente, tô arrepiado, hein? Essa pessoa agora vem querendo entrar na sua vida. Alguém que tava afastado... Olha isso aqui. Alguém que tava afastado vem nesse momento até você. Gente, aqui, inacreditável. Salve Deus a Isis. Essa pessoa vem até você, tá, pessoal? Essa pessoa estava esperando o melhor momento. A espiritualidade agindo na sua vida, trazendo esse ser humano e trazendo a felicidade que você tanto queria. Salve a espiritualidade. Eu gosto assim, gente. O Nove de Copas fala que esse ser humano acredita que agora vocês vão ficar juntos, que agora não tem força negativa nenhuma pra separar vocês. E o momento é muito favorável pra criar isso, essa possibilidade. Se você acredita na deusa Isis, coloca aí agora, gente. Tá sensacional essa energia aqui. Relacionamento, felicidade no amor, recuperação na sua vida amorosa com a pessoa que você ama, depois de uma conversa verdadeira. A espiritualidade trazendo a estabilidade que você tanto queria. Não tem mais o que falar. É emocionante isso. Agora, pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Esse ser humano vinha passando aí por, como posso te dizer, por uma cobrança dele ou dela mesma. Essa pessoa se cobrava muito por não ter dado certo em um relacionamento. Por isso, essa pessoa estava lá, quietinha, em stand-by. Não queria se envolver com ninguém. Quietinha ou quietinho. Agora, esse ser humano se acha preparado pra poder iniciar um relacionamento. Essa pessoa quer viver um momento agora de amor. Quer trazer um momento feliz, onde possa começar um relacionamento com uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. E vem uma conversa entre vocês que pode trazer realmente aí instabilidade, momentos felizes e uma energia de unificação pra vocês. A espiritualidade, através da deusa Isis, fala que essa pessoa quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir, quer vivenciar o momento dele ou dela com você. Essa pessoa acredita no amor e acredita que você pode ser a pessoa que ele ou ela estava esperando, hein? Forte isso, hein? Forte isso, hein? Essa pessoa se afastando das pessoas que querem atrapalhar o momento de vocês. Vem instabilidade, momentos felizes, amor, união verdadeira, sentimentos, realidade, conversa, amizade, estabilidade e amor. Essa pessoa acordou. Esse ser humano que você tem ao seu lado, acordou pra vida. Vem momentos de melhoras. Essa pessoa vai tirar todo mundo que não presta do relacionamento de vocês aí. os amigos falsos, as amigas falsas, os amigos de copo, entendeu, pessoal? O pessoal acordou. Salve a deusa Isis. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Eu sou o cigano Igor. Leitura diferenciada, leitura espiritualizada. Não sou melhor nem pior. Apenas diferente, tá? Deus a Isis manda falar pra você o seguinte. Conversa de coração pra coração. Sabe aquela pessoa que você gosta? Esquece tempo longe, esquece briga, esquece tudo. A deusa Isis fala? Conversa de coração pra coração. Se você gosta de alguém, se você ama, não se preocupa com o que vão falar. Apenas conversa com a pessoa que você ama de coração pra coração. E você vai ter bons resultados. Salve deusa Isis, dona dos meus caminhos, dona do meu caminhar. Vou revelar as seis cartas, tá? Com as letras do nome, do sobrenome, do apelido desse ser humano. Quem tá gostando do canal, compartilha esse vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga ou pra aquele seu amigo. Que precisa ver essa leitura. Seja letras do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano, tá pessoal? Tá aí, ó. Letra B, letra X, letra U, letra Q e a letra V. E a letra P, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Muito obrigado. Eu desejo que todo o povo cigano, que todos os guias, todos os orixás, que Deus, através da deusa Isis, imane toda energia boa que você possa receber nesse momento. Tudo aquilo que é seu por direito. Gratidão.